Olá pessoal, estamos aqui com a nossa fonte para protoboard. Pessoal, é uma fonte muito compacta, super interessante, que ocupa mínimo espaço na protoboard. Você pode estar colocando aqui no lado e ela vai estar ficando um pouquinho para fora da protoboard e deixando mais espaço para você desenvolver seu projeto, certo? É uma fonte que tem entrada de 5 a 35 volts aqui na fonte de alimentação. No outro lado temos um conector USB para a gente estar conectando diretamente no computador. Aqui no meio a gente tem uma chave seletora para selecionar a tensão de saída desse canal aqui, desse lado. Então, com a seletora para baixo nós temos 3 volts e se colocarmos ela para cima, teremos 5 volts, certo? Então, ele só varia desse lado. Esse lado aqui, do lado esquerdo aqui, ele sempre permanecerá 5 volts. sempre 5 volts, por causa que a gente tem ele filtrado aqui e temos dois reguladores. Um regulador de 3 volts e outro regulador de 5 volts, certo? É uma fonte de 800 miliamperes cada canal, o que deixa seu projeto bem interessante, certo? Vamos mostrar ele na prática aqui, conectaremos a fonte na protoboard. Note que ela ocupa pouco espaço, muito pouco espaço. Aqui você pode estar colocando seus componentes. Vamos pegar agora uma fonte de 12 volts por 2 amperes, já conectada a tomada. Temos aqui a ponteira. Vamos conectar aqui no jack aqui, ó. Note que o ledzinho da placa está aceso. E temos dois leds aqui, ó. Temos um led azul e um led branco. Ambos estão alimentados em 5 volts. Se selecionarmos a chave seletora aqui do lado para baixo, note que o led azul diminuiu a sua intensidade. Note a diferença. Aqui a gente está com ele em 3 volts. Aqui em cima a gente está com ele em 5 volts, certo? Isso nos dá a possibilidade de botar duas tensões dentro do circuito com uma mini plaquinha aqui do lado, bem discreta e super útil, né, pessoal? Que vai facilitar muito seus projetos e deixar com uma estética mais bonita, sem a necessidade de colocar reguladores, capacitores, aquelas coisas para a gente estar tendo uma saída regulada. Então aqui a gente tem tudo em uma plaquinha minúscula e super interessante que tu pode selecionar a tensão. Certo, pessoal? Basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.